E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal. Pessoal, é o seguinte, hoje gravando um vídeo diferente, como vocês percebem. Que lugar maravilhoso. A água caindo ali na caixa. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo é totalmente diferente dos que eu tenho gravado. E resolvi gravar para vocês acompanharem, né? Acompanhar direitinho essa história. Acredito que vocês vão gostar. Eu tenho um sobrinho, um dos meus sobrinhos, quando ele tinha dois anos de idade. Eu prometi para ele, né? Quando eu tinha dois anos de idade, eu prometi para ele uma bicicleta. Olha a água caindo aí, ó. Prometi uma bicicleta para ele. Quando ele tivesse rapazinho já, né? Tivesse grandinho, não tivesse quebrando as coisas mais, eu ia dar uma bicicleta para ele. Ele tinha dois anos de idade. Hoje, hoje ele vai fazer 13, 13 anos. Tem 12 anos, vai fazer 13 anos. Já está rapazinho. Ele nem lembra, acredito que nem lembra disso mais, né? Era muito novinho na época, não lembro. Mas a mãe dele, que é minha irmã, pai dele sabe. Lembra disso aí. E hoje estou aqui na Bahia, oeste da Bahia, na região de Cox. Eu trouxe o presente dele, comprei a bicicleta para ele. Era para não ter gravado no início, mas não deu. Aí aproveitei para gravar agora. A bicicleta está ali guardada, a gente vai fazer a montagem dela. As galinhas comendo aí, ó. Aqui na roça é desse jeito, ó. Que maravilha. As galinhazinhas comendo. A bicicleta está ali, nós vamos desmontar, vamos montar ela. E ele está dormindo. Ele não sabe, ele está dormindo. É uma surpresa que a gente vai fazer para ele. Se caso ele acordar, nós estivermos montando a bicicleta ainda, a gente vai falar que é de outra pessoa. Eu vou falar que é de um cunhado meu aqui. Ele não sabe porque é dele, não. Depois que estiver montado, eu vou pedir a ele para andar na bicicleta. E nós vamos ver qual vai ser a reação dele, né? Porque é o seguinte, tem uns amiguinhos dele, né? Ficava rindo dele, tipo assim, debochando. Coisa de criança mesmo, coisa de criança. Debochando que ele tem uma bicicletinha. E a bicicletinha dele era velha, que a deus era melhor do que a dele. E ele não falava nada, porém ficava muito triste, né? Com essa situação. O sonho dele, o sonho que ele tinha, era ter uma bicicleta de marcha. E hoje, deus vai cumprir, né? O desejo que ele tem no coração de ter uma bicicletinha de marcha. E vocês vão acompanhar aí até o fim. Se ele acordar, vamos fazer tipo uma trolagem com ele aí, tá bom? Vamos pegar a bicicleta ali e vamos começar a montar. Se ele vai acompanhar aí. E aí, pessoal, nós vamos começar a montar a bicicleta. Tô desmontadinho, tá vendo? Novinho. Ela é de amortecedor aqui, ó, a marcha. A mãe dele acabou de falar ali que o sonho dele era ter uma bicicleta de amortecedor. Falou pra mim ontem. Ele ontem falou pra eu pôr assim. Que é o vô dele, ó, meu pai. Eu falei pra ele assim. Tudo bem, ó. Por deus. Fico até emocionado, né? Porque o que eu tava falando no início, não vou citar nomes aqui, mas pessoal... Os amiguinhos, né? Coisa de criança, até pirraçava aí porque não tinha uma bicicleta dessas, os outros todos tinham. Ontem ele falou. Eu falando sobre um mineral. Aí eu falei, ó, meu filho, a gente sabe que Deus pode preparar um dia. Deus preparar uma bicicleta para você. Eu falei pra ele assim. Qual é o sonho seu, meu filho? Ter uma bicicleta, por favor. Eu gosto de ter uma bicicleta que tem amortecedor. Eu tenho grande amor, assim, por isso. Então, eu vou dizer que tem uma bicicleta que tem amortecedor. Ah, meu filho, só ficar na comunhão que Deus vai preparar pra você. Eu tenho certeza que a emoção dele é grande. Né? Mas eu tô... Tão bem emocionado por ver... Ver meus filhos alegres. O Cassulinha aqui, ontem que trouxemos os pneus que deu pra ele pra colocar os pneus na bicicleta dele. Ele pulava de alegria e ficou todo emocionado também por causa disso. Então, a gente fica muito feliz de ver o desejo do coração do meu filho cumprir. E tenho certeza que não vai parar por aí, não. Porque esse Deus que nós serve, ele é poderoso. Ele diz que vai cumprir todo o desejo do nosso coração. Dizemos que nós tendo no coração, o Senhor diz que vai cumprir. Só que nós temos que ter paciência no Senhor. Essa promessa que meu filho fez pra ele, pra meu neto, ele era garotinho, bem pequenininho ainda, baseado em dois anos, três anos. E quando eu tivesse rapazinha, eu dei essa bicicleta pra ele. E Deus preparou agora, chegou a hora. Que acabou de chegar, tava montando aqui a bicicleta pra ele. É a nossa alegria. Por isso que eu tô vendo que a palavra de Deus se cumpre. E o que nós falamos, também, e Deus escreve no céu. E cumpre o desejo do nosso coração pra fazer aquilo que você deseja de fazer também. Que Deus abençoa. Eu já falo, Deus abençoa o meu filho. Por isso tudo que você tá fazendo por ele. É nosso menino. Muito obediente. Tem dado muito prazer pra nós. E é assim que a gente tem que... Tá aconselhando as crianças. E fazendo também... Fazendo também aquilo que for possível pra agradar eles também. Pra eles continuarem sendo as pessoas... Obedientes, dedicadas. Porque esse mundo hoje... O que esse mundo leva hoje... Só o caminho da perdição. Enquanto um garoto desse só fala nas coisas de Deus. E na música, de estudar música. Infelizmente... Nós, adiante dessa epidemia que tá aí... Nós... Fica todo mundo triste. Que as igrejas já fechadas. E eu com o desejo de estudar música. Tá aí seu violino. E sem condições de estudar. Mas Deus deve fazer um movimento aí. Da noite pro dia. Deus fazer um movimento. Pra poder preparar esse instrumento pra ele. Que Deus abençoa a todos. E todas. E quantos... Ouvir esse vídeo. É... É que incentivo. Como nós vê aí... Muitos rapazes trabalhando aí. Fazendo esses vídeos aí. Ajudando as famílias. Os necessitados. É coisa muito bonita. Que Deus abençoa todos. Todos. Quantos têm ajudado. E nós também. Que Deus proteja todos. Um abraço. Que Deus abençoa. A gente fica até emocionado também. De ouvir essas palavras. Como ele falou. É um menino muito obediente. É... Seu pai dele tá montando a bicicleta. E... Tá estudando a música, né? Tem um desejo de... Estudar a música. Tá estudando. Mas é isso aí. A avó dele aí tomando um cafezinho. E aí, vó. O que você tem pra falar, vó? Muito feliz. Muito feliz, avó, vó. Aí, ó. Contente demais. É minha mãe, ó, pessoal. Depois já tem mais vídeo. Nós gravando no Fugão Alenha. Cozinhando um arrozinho. A mãe. A caipira lá no Fugão Alenha. A mãe dele aí. E aí, mãe. O que você fala? Só agradecer. Aí, ó. Deus abençoe. O que que eu falo pra você? Qual o desejo que ele tem? Tem uma bicicleta de marcha. Igualzinha essa daí. Chega mais perto. O que que o som não... Senão o som não sai. Amortecedor. Tem uma bicicleta de marcha e amortecedor. O sonho dele tá sendo realizado hoje. Deus abençoe. Amém. É igual essa daqui? Igual essa daí. Então, foi... Veio certo, então. O pessoal, ele tá dormindo. Não sábado ainda, tá dormindo. Vamos continuar a montagem aqui. Depois, ó, que ele aparecer aqui, nós continuamos. Só que aí, por enquanto, não vai falar que é dele, não. Até daqui a pouco. Pessoal, eu esqueci de falar também. Tem um pequenininho. Tem quatro anos. Outro sobrinho meu. Aqui é a bicicletinha dele também, ó. A gente trouxe os pneus pra colocar nela. Bicicletinha novinha também, tá vendo? Essa aqui chegou segunda-feira. Aí, ó. O tamanho dele. Bem bonitinho, ó. Ele é pequenininho. Ficou alegre demais quando... Quando viu esses pneus aqui. Daqui a pouco, a gente vai montar dele também. E essa aqui, ó. Já tá bem... Aí, ó. Tá bem encaminhada já. Daqui a pouco, fica pronto. E ele continua dormindo. Cadê a sua, Davi? Pega a sua lá pra nós montar ela. Acabou de acordar. Pessoal, Davi. Davi, esse daí, ó. Pedi pra ele pegar a bicicleta. Até agora não desconfiou que é dele, não. Quando ela quer chegar aqui. Eu falei pra ele... Filma ela aqui. Moça, tá com essa aqui a sua? É. Ah, moça. Pequenininha, né? O pneu tá furado. Parece que você tem... Você tem vontade de ter uma bicicleta daquela ali? Como é que é a bicicleta? Você queria? Ah, aqui, moça. Igual como. Como é que é? Aquele jeito ali, ó. Essa aqui não sei se tem amortecedor. Tem, Davi? Não. Tem, cara. Tem amortecedor na frente. Na onde? Na frente, lá. Olha lá pra você ver. Ela é de paixinha, então, gente. Ela é uma branca. Então, a que você quer, tem... É a que você queria, né? É de amortecedor também? Também de marcha, né? Tem marcha aqui, ó. É. O marcha aqui é diferente. Mostra o vídeo pro povo, né? Quem sabe não ganha uma lá pra frente. E essa cor aqui, você quer bonita? É, então a joia vai gostar demais, né? Meu conheço vai gostar demais. Terminado de montar aqui. Tá ouvindo bem que é um negócio dos meninos que ficavam de pirração e que você não tinha uma bicicleta dessa aqui? Eles falavam o quê? Uai, falavam foi que eu tinha uma bicicleta toda caída, toda quebrada. Que a bicicleta foi toda caída e quebrada? Essa daí. Esse ficava rente cedo. É, feia. Feia? Não é assim mesmo, né? Quem sabe um dia Deus não... O pessoal tava vendo esse vídeo aqui, ó. Quem sabe Deus não prepara, né? Uma bicicleta igual essa daqui pra você... Dessa aqui servia? Sim. Aí, pessoal, ele disse que dessa aqui já servia, ó. Quem tiver vendo esse vídeo aí... Quem sabe, né? Deus não prepara. Acabou de montar essa daqui, pô. Você tá chorando? Pô, que é? Que que foi? Pô, que que você tá chorando? Hmm? Pô, que que você tá chorando? Chora não, moço. Um dia Deus prepara uma dessas aí pra você. Só continuar assim, é... Obediente, né? Ouvindo seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Um dia Deus prepara. Viu? Você tem fé que Deus prepara um dia pra você? Aí, ó. Você tá estudando a música também, né? O que que você tem desejo de tocar? Violino. Violino? Um dia Deus prepara também, né? Você já tem, já? Já. Já tem o violino? Já. Aí, ó. Bom demais. Ó, que terminar aqui. Nós termina aqui. É tudo. Vamos gravar. Eu vou mostrar o seu colar. Você que vai colar? Você sabe? Sim. Aí, pessoal. Vai colar o pneu da outra ali, ó. É, por enquanto eu não quero saber de nada, né? Eu vi a emoção dele, né? Que furou. Até que furou. Vocês voltaram aqui, quase me dói, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha lá, mas não já tem, já. É, não. Vou te ver? É, sim. Ah, isso é assustante. O cara que eu reveto, velho. O meu celular me trai, viu? O meu celular me trai. Eu vou, hein? É. É. Tá furado, mexer mesmo, né? É só encher ou tá furado? Já colou. Ah, você já colou? Ela arrumou, pai. Aí, ó. Encher aí. Montar o fichinho de bicicleta pra ele aqui, velho. É igual eu, quando ela tinha a idade, eu mesmo. Eu montar, pintar a bicicleta, ficar a bicicleta real, montar ferramenta e ir lá arrumar e sair e deixar lá no lugar. Eu tinha uma bicicletinha igual essa da, a crozinha que eu tinha. Dessa aqui, ó. Que eu montei, eu pintei o quadro dela. Aí, uma vez, eu tava vindo do campo, mas Laércio, eu vim chupar as laranhas pocãs que tinha aqui. Ela, nós, vendo que a gente chegava mais rápido, né? Laércio, na bicicleta grande, eu nessa. Ela bateu no barranco, eu caí na frente, eu virei só a terra. Só ficou o olho sem terra. Dá a suar, tava jogando bola na época. Até suco, tem que ser um tambor. Até suco. Ué, mas você tá enferrujado demais o negócio aí, não dá? Aí, ó. É... Enferrujado. Aí, os meninos ficam rindo, sei, o carro dela, que é velho. Quem rir por liga, o melhor. Mas liga não, moço. Os meninos ficam rindo, não liga pra isso, não. O melhor, se a coisa não acaba, muda... Segura. Ué, igual... Tá alto. Tá muito alto. Pode zerar. O radão pisou no estrivo aqui, assim, quando ele passou a perna, virou pelo outro lado. E essa aí, já tá colando a outra? Outro pneu? Só o pneu, a senhora tá caçando só o... Coisa de colar, que é no... Ah. Isso é, ah. Uhum. E como você, no lugar, não tá mandando boa, não. Esse problema tá danado, viu? Qual é o log aí pra nós? Qual é o log aí, eu tô falando aí, eu tenho que... Dó. Vê se é câncer, e agora é... Eu preciso, vamos testar a bicicleta aqui. Vamos ver se... Vai lá e volta. Se ele tá testando a bicicleta, ele não sabe ainda não. Na hora que ele chegar aqui, que ele voltar aqui, vamos falar pra ele. Vamos falar pra ele, sim. Ai, Jesus, sim. Ah, a bicicleta é boa, viu? É boa? Não. Tá boa, viu? Tá boa, feliz. Levinha. Ah, olha. Gostou demais, só que ele não sabe ainda não. Não. Quero voltar aqui, que vamos falar pra ele. Segura. Aí, já levou pro metombo. Já levou pro metombo na bicicleta. Mas a curva fechada demais. Vai devagar. Tô. Ele vai finar. No final, eu vou te escorregando. O Jorge vai ver você caindo na bicicleta dela. Chega aí, chega aí. Tá aqui na sombra aqui, pra nós mostrar aqui. Caiu, velho. Caiu, velho. Caiu, velho. Parece cair. A bicicleta é boa? É. Pode falar pra Jorge que a bicicleta é boa? Põe o pezinho dela aí. Aí. Você já arrumou minha bicicleta. Você gostou dela? Gostei. E se eu falar pra você que essa bicicleta é sua? É, é minha? É. E meu tem um pezinho, não é? É minha mesmo? É, é sua. Eu queria uma moto bem empenada. Gostou dela? Gostei. Nossa. Quando você tinha dois anos, dois anos de idade. É, lá na Delta, você era pequenininho. Eu falei que ia dar uma bicicleta pra você, quando você tivesse rapazinho. Quando você não tivesse quebrado. Porque os brinquedos que andassem, você quebrava tudo. Você era pequeno. Aí agora chegou a hora. Lá tá o rapazinho. Você tem doze, né? Vai fazer treze. Aí tô bom, velho. Pera aí, moço. Pera aí, depois você... Ele não tá nem acreditando. Não tô bem acostumado com ela. Agora que eu não vi a menina falar coisa comigo... Fala aqui, ô, pô, escutar. Como é que é? Agora que eu não vi a menina falar coisa comigo... O que é que eles falavam? Ai, falavam que a minha bicicleta era feia. Meia enferrujada. Eu ia colar o pneu na minha bicicleta lá, vez que o furo era grande. Hã? Aí eles falavam que, não sei o que, a minha bicicleta... Conserto o cabo de aço. Falaram um monte de coisa lá. Porque a bicicleta só era feia. Eu era feia. E agora? Agora é bonita. Aí, você gostou? Gostei. Nossa. Aí, ó. Filma aqui, Ivan. Me dá pelo menos um abraço aqui, ué. Gostou mesmo? Gostei. Aí, ó. Bom demais. É só conservar agora, né? Cuidar dela direitinho. Desculpa, velho. Tem que cuidar também, que a bicha é grande. Não sei, cai. Olha, quase caiu ali, ó. É porque o pneu se pegou. Não estou acostumado mais com ela. Pois é. Não estou acostumado. É por isso que caiu ali. Aí, né? Olha a bicicletinha de Davi. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Davi. É bonita? Não. Se é de pneu, vai cair. Se é de pneu, vai cair? Ó, mãe. Ah, não. Mãinha, ela piscou. Ó, mãe, ela está aqui? Não. Aquela lá já ia de manhã. Peraí, vou finalizar o vídeo aqui. Ô, pessoal, então é isso aí. Ele gostou demais da bicicleta. Vocês viram que... Olha que ele viu a bicicleta lá. Nem sabia que era dele. Até chorou, né? De emoção. Aí, ó. Deus cumpriu o desejo que ele tem no coração. O que é que você tem que falar nesse vídeo aqui pro pessoal? Eu não tenho mais palavras pra falar. Tem palavras pra falar, não? Foi de surpresa, de repente. Foi de surpresa, né? Aí, ó. Nós montamos e você nem estava sabendo o que era pra você. Você estava falando que era de Jorge. Aí eu ficava, ué, bicicleta ali de Jorge. Aí, aí, aí. Aí, quando você salário pra me montar na bicicleta, eu desconfiei. Eu falo assim, a bicicleta... Você desconfiou? Eu desconfiei um pouco. A bicicleta é de água e muta ainda. Pois é. Aí eu ganho. Eu vou parar esse vídeo aqui. Eu vou continuar em outro povo. Sem andando ali pra mostrar pro povo, viu? Vamos continuar a parte 2 aqui.